O Colégio Clarice Lispector é referência no município de Rolim de Moura e região, quando se fala de educação e ensino. E muitos alunos se destacam com boas notas no Enem e sempre garantem vagas em universidades. E desta vez, alguns alunos foram selecionados para universidades federais, como Mato Grosso e Paraná. Os resultados foram positivos, tanto que nós vimos o Gabriel Schultz conseguindo a Universidade Federal do Mato Grosso, o FMT, vai fazer engenharia com o FMT. Nós temos aí outros alunos, como por exemplo a Shirley, a Shirley está em Diadema, em São Paulo, ela vai fazer direito na faculdade em Anguera, com a nota do Enem, o Gabriel Schultz também é a nota do Enem, assim como nós temos a Ana, que vai estar fazendo engenharia civil. Então, assim, é um orgulho imenso para a gente. Nós temos alunos, como a Aline, que está na faculdade de São Paulo, nós temos o Victor. O Victor passou em medicina, mas o Victor não vai estar fazendo medicina aqui, então ele vai trilhar aí outros caminhos. Então, ou seja, os resultados são positivos, o colégio lutou por isso daí, os professores estão orgulhosos, eles lutaram para que esses resultados fossem alcançados. E, obviamente, a gente não pode esquecer do aluno. Então, esses alunos, eles são de parabéns por todo o empenho em sala de aula. Gabriel, de 18 anos, e Ana Clara, de 17, garantiram uma vaga em uma universidade federal e contam que a rotina que tiveram nesse último ano foi de grande auxílio para os resultados positivos. Aqui eu tive muita ajuda por sempre estar, os professores estarem me ajudando nas matérias que eu tinha dificuldade, aí consegui passar no Enem. É uma rotina de estudo diário. Se você não, quando você não está aqui na escola estudando, você está em casa, fazendo seus deveres, e sempre está estudando para poder alcançar seus objetivos. A gente começa a ver que é necessário uma rotina de estudos e que se dedicar na escola, nas aulas, prestar atenção, faz toda a diferença, porque são coisas pequenas passadas na escola que vão ser cobradas no Enem, e isso que faz a diferença. O Colégio Clarice Lispector tem como objetivo um ensino padrão em todas as séries que oferece. O terceirão desse ano vai vir da mesma forma como o terceiro do ano passado, muito simulado, simulando os Enems, os professores muito empenhados nas suas aulas, e a gente espera uma resposta dos alunos, que é a questão do empenho deles e o compromisso deles na sala de aula. A gente tem um trabalho desde a base até o terceiro do ensino médio. Então, a gente começa a formar esse aluno desde a educação infantil e vai até o terceiro ano do ensino médio. Então, é um empenho que parte desde a educação do ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, e o grande desfecho realmente é o ensino médio com o terceirão. E além disso, nós temos o bilingue e nós temos o eagles, né? Quer dizer, nós temos o inglês na escola, tanto com o bilingue quanto o eagles, né? Que agora com o Gustavo, vindo de Cacual, trazendo novidades aí pra gente. Obrigado.